Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal oficial da Loja de Reactions. Gente, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Eu sou a Babi e aqui hoje estou trajada porque temos o Detector de Mentiras pronto. Vão, Bruno, PlayHide. E aí? Mano... Tô preparado? A perguntinha tá quente aqui. Mano, mano... Olha o livro dos perguntadores ali que eu já tô vendo, mano. Mas é isso. Não, aqueles dali tão só comendo. Eu tô agradecendo que eu tô nesse vídeo ao vivo. Tuzinha, até tu, mano? Eu não, eu fui influenciado. Não, mentira. Não, você não influenciado. Rapaziada, velho, eu achei que eu ia me livrar quando eu vi o vídeo do Coringa do JJ com as namoradas. Coitado. Eu dei risada, mano. Nossa, eu zumbi. Mandou o áudio rindo. Que gracinha, né? Deu ruim, tropa. Deu ruim. A casa caiu. As perguntas tão pesadas, tá? Vocês tão preparando aqui aí pra mim. Já vou te adiantando que as perguntas tão pesadas. Pode começar? Que? Mas calma aí, gente. Calma aí, gente. Olha só. Colocaram tudo pra ele não ficar nervoso, tá bom? Tia, ó, tá do lado aí. Já tô nervoso. É isso aí, então. Galera, antes de tudo, já deixa o like aí e se inscreve no canal que hoje, meu parceiro, não dá pra mentir pro PlayHard. Tá aqui, vai ter que responder as perguntas. Só verdade, sem mentira. E é isso aí, então. E já tá rodando ali também, mano. Mano do céu, velho. Então, vamos fazer assim. Pega aí, eu tô um pouco nervosado. Olha o grau, como é que dá. O bagulho tá caindo aqui, tropa. Pera aí. Tá nervoso pegar? Hã? Tá nervoso? Hã? Que? Vamos ver, depende do nível das perguntas. Eu sou verdadeiro sempre. Pera aí, ó. Rapaziada, eu sou verdadeiro sempre. Se der errado alguma coisa ali, é por causa do nervosismo que pode impactar um pouco as minhas decisões. Aham. Isso pode acontecer. Tá querendo dizer que a máquina vai tá errada. Então, vamos lá, vamos começar. Se a máquina errar? Depende do operador, mas... Mas você é bom, né? Você é bom, né? Eu ainda não errei. Ah, tá bom, né? Azedor, tropa. Isso aí. Então é isso, galera. Bora pro vídeo. Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta, que acho que é uma pergunta leve. Que leve. Vou começar bem. Vou começar bem. Bruno Playhard. Você. Com a sua sinceridade. Olha o nível da pergunta. Você já viu alguém da Laude se pegando? É pra começar leve. É isso que... É leve, é leve, galera. Sem... Galera, eu nunca vi ninguém da Laude se pegando, mano. Eu nunca vi. Ele tá mentindo, né? Mãe, normalmente dá um negócio de estresse e nervosismo, mas ele já soltou que você tá mentindo. Tem alguma coisa que você ia falar? Você falou nunca, nunca viu. Então, a realidade, mano, que eu queria ver se o bagulho ia funcionar mesmo, mano. Ele funcionou, tropa. Tu já viu alguém da Laude se pegando? Já vi. Caraca, que barbaridade. Mano, que pesado. É isso aí, galera. Deixa o like no vídeo. Você já pensou em demitir alguém da Laude? Pergunta interessante. Essa aí eu quero saber. Não, não. Nunca... Nunca pensei em demitir ninguém da Laude. Hum... Ele também não está dizendo a verdade. É, PH! Fala a verdade, PH! Você tem que contar a verdade. O vídeo vai mentir tudo. Fica estranho. Não tem como você falar a verdade ou você é desmascarado. Não tem escura, não. Pera aí, não. Tá dando que eu tô nervoso. Tá dando que eu tô em choque. Não, tá dando que você tá mentindo. Lá, tá mesmo. Não tá que você tá nervoso. Tá em choque, liga pro Batman. Pera aí, vamos entender melhor isso aqui. Tá dando que eu tô um pouco nervoso, né? É, realmente... Mas o teu nervosismo está em uma linha de base. E a resposta tua ultrapassou em muito essa linha de base. Nossa senhora. Agora mentiu? A moça foi pega ou não foi? Ave Maria, né? Pega, você tem que ser mais... Foi eu não. Rapaziada, eu tava querendo mentir. Eu acho que assim, já então. Na verdade, aqui pensando bem, assim, já. Mas nunca veio a via de fato, assim. Porque tudo com uma conversa se resolve, né? A gente tá parecendo que tá... A gente não tá sério aqui demais, não? Você tá mentindo? Tá sério demais. Não, vou aproveitar e soltar a outra pergunta que faz parte da gente. Ó, presta atenção. Você já pensou em demitir alguém que está presente nessa sala? Caraca, aí é pesadinho, mano. Eu quis saber, quis demitir, quis saber quem. Não, nunca pensei em demitir ninguém que tá presente nessa sala. Nem ele, nem Tuzinho, nem Coringa, nem Mob. Não. Deu. Essa tá sendo sincera. Aê, respeita a tropa. Verdadeira, linda. O rei da verdade. Eu não sei quem tá mais aliviado, ser ele ou ser a gente, né? Pelo menos um. Imagina se desse, mentira, mentira, senhora. Entra em choque aqui. Eu ia perguntar um por um. Você já pensou em demitir a Babi? Já pensou em demitir tudo? Seguinte. Você já se arrependeu de ter contratado alguém para a Laude? Não. Mano, essa pergunta é pesada. Nunca me arrependi de contratar ninguém para a Laude. Todo mundo aí faz seu papel, tá agregando muito e é isso. Resposta padrão, né? E bastante sincera. Ah, tá brilhando agora. Agora ele entendeu o que tá acontecendo aí, gente. Eu achei que eu ia conseguir burlar o bagulho, mas foi difícil. Não, hoje você não tem escapatória, não. Tu te burlou essa? Não, não, essa eu não consigo. Dá pra ver que sua bela também tá bem quieta, né? Se tivesse o negócio da perna aqui, eu ia estar chacoalhando que nem... PH, você iria trabalhar em outro time por 10 milhões de reais? Não, não, não ia trabalhar em outro time por 10 milhões de reais. Olha, nessa resposta existe um estresse bastante elevado. É óbvio, é 10 milhões, mano. É 10 f*** de milhões, tropa. Vou largar essa espirralha aqui e vou viver meus 10 milhões. Pô, se fosse por mês, mano, já desligaram o bagulho aqui. Tchau, Bazueli, meu irmão. Mano, na moral, isso daí, claro que é um estresse, porque o cara jogou na roda aqui, entendeu? 10 milhões, mano. 10 milhões, só que tipo, pensando assim, não iria, porque o que importa, galera, é o sonho, é a ideologia, o projeto sendo construído dia após dia ao longo dos próximos 10 anos. Então, e os 10 milhões? 10 milhões vale também, também vale. Também trabalha pra conseguir os 10 milhões. Trabalha, a gente vai atrás, mano, é isso, é isso. Deu estresse, mas é por causa dos 10 milhões, não quer dizer que foi mentira. Só porque eu dei aquela... Você se arrependeu de tirar Charim e Braddock do Competitivo? Hummm... Nossa, essa pergunta... Não, não me arrependi de tirar o Charo... o Charo... Ai, não tá nervoso, não. Ai, não tá nervoso, não. Mano, eu tô nervoso, tô suando, traz a toalha pra me enxugar. Minha boca tá até cedo, deixa eu tomar uma água aqui pra dar uma relaxada. Vai, vai, Turzinho, fala... Você se arrependeu de tirar Charim e Braddock do Competitivo? Não me arrependi de tirar Charim e Braddock do Competitivo. Eles ajudaram muito quando estiveram no time aí e agora continuam ajudando a Loud e estão seguindo aí outros projetos e outros caminhos. Tá sendo sincero, apesar que esse assunto rola um estresse... Eu posso optar sobre qual que é o estresse que gerou? Pode optar. É porque quando teve a decisão deles saindo do Competitivo, automaticamente traz resultados futuros, né? E eu acredito que quando o Braddock saiu do Competitivo, o Competitivo Mobile da Loud passou por uma fase difícil de ser o Braddock. E aí claro que foi uma decisão dele, hoje em dia ele tá mais feliz e tudo mais, e hoje o time já se reergueu. Mas sempre bate aquela vontade igual o próprio chat comenta, tipo assim, Será que se o Braddock estivesse lá não estaria diferente? Então pode ser que seja isso. É, isso gera um estresse por causa disso, que são vários fatores. Não é aquela questão de se arrependeu ou não, é porque na hora que pergunta vem um monte de coisa na minha cabeça. E aí eu fico meio, tipo, pensando em todos os cenários, mas é isso, eu acho que assim... Passam tanto de coisa na minha cabeça, a coisa na cabeça, Copa América. Os caras são uma lenda, mano. Saudades aí. Charim e Braddock é uma lenda. Mas fizeram história. Fizeram história, fizeram história. E o time Coringa, Mob, Vinícius. Esse time não fez tanta história, mas foi o início de tudo. Esse time foi a raça, parceiro. Foi a raça que não foi o assunto. A gente comemorou que foi classificado mais que Copa América, mano. Você já ficou muito irritado com o GS ou com alguém por alguma trollagem pesada? Qual? Não, nunca fiquei irritado com trollagem, sempre levo de boa e nunca me deu nenhum ódio no coração muito grande, não. Criador de conteúdo, né? Essa ele leva realmente de boa, porque não gerou nem estresse. Ah, então tá leve as trollagens, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Caraca, essa aqui você vai ter que ser sincera, porque eu sei a verdade da resposta. Bruno Playhard, você já chorou por algo da Laude? Não. Não, não. Já, 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 já. Já chorei. Já chorei de felicidade, tropa. Já chorei de felicidade e já quase chorei de raiva, mas de tristeza, assim, não. Acho que não. E tá sendo sincera. Caraca. Caraca. Você mudou, porque a gente tem vídeo até hoje de você no depoimento da Laude, assim, ó. Sim, mano. Sim, sim, sim. É, por isso que eu pensei assim, ah, você já chorou por alguma coisa de triste, né? Só que não, depois eu lembrei que não. Já chorei de felicidade e de raiva uma vez, quase, né? Mas deixei off. Muitas emoções. Deixa eu perguntar, porque eu dá raiva, né, galera? Vamos pular. Ô, irmão, faço uma pergunta, você já pega? Eu não fiz nenhuma. O moto tá ansioso pra largar a brava, mano. Dá pra ele aí, coitado. Deixa eu segurar alguma coisa aí. É isso, mano. E essa parada aqui é um tanto diferente ainda, mano. Todos que estão nessa sala hoje são indispensáveis pela Laude? Hum? Todos que estão nessa sala hoje, nessa sala, são indispensáveis pra Laude? Sim, todos que estão aqui hoje são indispensáveis pra Laude, fazem seu papel e eu amo todo mundo muito. Não vai ficar nervoso não, hein? Bastante sincero. Ai, de moral. Bastante sincero. Mano, vocês tão me tratando como se eu fosse o Fiuk, véi. Vocês tão perguntando se eu tô viva, se eu tô respirando, se eu não tô, sei o quê. Gente do céu, gente, tá tudo bem, meu Deus. Não é todo dia que eu vou tá pulando de felicidade aqui, cantando que nem uma louca e exalando felicidade, véi. Não é todo dia, mano. Não tem dias que vocês ficam aí de boa, que vocês tão no canto de vocês, quietos, véi. Eu tô assim, mano. Não é que eu tô triste. Eu não tô triste, mano. Eu não tenho motivo pra ficar triste. Eu tô cansada. Quero ficar quietinha, entendeu? Mano, você tá ficando chato isso, véi. Entra no Twitter e só tem essa porra de falando disso, mano. Falando que eu tô brigada não sei com quem, que eu tô triste, que não sei o quê. Porra, mano. Eu já falei pra vocês, mano. Eu não tô triste. Eu não tô triste. Não tô triste. Não tô triste. Eu não tô naquele pique de felicidade, exalando felicidade, véi. Eu tô cansada. Eu tô querendo ficar na minha. E é isso, véi. Agora, tipo assim, mano, vocês vão pro Twitter, vão pra não sei aonde ficar falando que eu tô triste, mano. Eu não tô triste, véi. Agora isso daí já me... Já fico puta, véi. Fico puta. Porra, vocês criam umas paranoias na cabeça de vocês, véi. Que é tipo... Não dá, véi. Não dá. Sabe? Caraca, eu já falei, mano. Já falei do começo da live. Gente, eu só tô cansada, véi. Eu já tô cansada. Não tô triste, mano. Eu não tô triste. Eu não tô triste. Vou falar de novo. Não estou triste. Não aconteceu nada. Apenas estou sem energia. É isso. Apenas. Eu não brinquei com ninguém. Eu não tô triste. Não tô triste. É isso. Caramba, véi. Fica falando umas coisas que tipo... Porra. Já expliquei minha cal... Ai, tá mutada. Ela tá brava. Ela tá triste. Mano, minha cal tava mutando sozinha. Eu falei, gente. Eu falei no começo da live. Falei, eu não tô triste. A minha cal do Discord tá mutando sozinha. E eu não quero ficar conversando. Não é todo dia que eu vou chegar aqui e vou ficar conversando que nem uma louca não, gente. É isso. A gente pode até fazer merda então que o nosso emprego tá garantido. Indispensável. Pergunta isso pra ver se é verdade. E você, preferiria perder todas as redes sociais da Laudy ou todas as suas redes pessoais? Eu preferiria perder todas as minhas redes pessoais, né? Com certeza, porque a da Laudy a gente posta, depois divulga, fala que pelo amor de Deus, segue, é capaz de eu pegar mais servidor ainda, né mano? Acho que é isso. Bem pensado. Bem pensado. Verdade. É verdade. É óbvio. É verdade que a Laudy vai entrar em novos jogos esse ano? Opa! O que tem ainda? Tem ainda. Rapaziada, a Laudy esse ano é difícil saber. É uma coisa que tá meio nebulosa aí, porque pode acontecer muita coisa, lançar jogo. Mas a gente quer continuar expandindo, continuar crescendo, indo pra outros cenários, outros jogos. Então, provavelmente, sim. Sincero. Sincero. Sincero, mano. É isso. Ai, agora eu aprendi. Eu aprendi a falar a verdade agora. Não adianta. Vão ter mais crianças na Laudy? Essa daí a galera pergunta muito, eu recebo essa um tanto, mano. Eu acho que todos os fãs da Laudy já se perguntaram como que eu entro nesse grupo seleto de seres humanos maravilhosos. Sendo menor de idade, sim. Sendo menor de idade. Galera, a verdade que eu posso falar pra vocês através aqui de análise da verdade é que sim, a gente pretende em breve ter mais crianças na Laudy dentro de vários projetos e não só como jogadores competitivos também. Então, isso que eu posso dizer agora e revelar pra vocês. Ó, eu gostei da resposta. Não falou o que que é, né? Pode ser a 3. Verdade, né? É I, ó. É I. É I que eu falei. É I. Verdade estava no fundo dos meus olhos nessa. Nem precisava de polígrafo. Bruno Playhouse, vai ter uma nova Game House na Laudy? Ó, antes de você responder essa pergunta, você vai dar spoiler de outras coisas. Porque lembrando, já tem de emulador, já tem de LoL, já tem de influenciadores, já tem de mobile. De LoL não tem de H, tem só o CT. Tem o CT. Mas é, considera que sim. Vai. Fica na LoL, lugar de treinamento dos caras. Rapaziada, eu acho que é o seguinte. Posso dizer pra vocês que a gente já tá com bastante, várias casas, né? Isso é quase como imobiliário, um condomínio da Laudy. Mas eu posso dizer pra vocês aí que sim, a gente pretende ter mais casas. Porque Game House é o lugar onde as pessoas ficam. Quanto mais pessoas tem que ter, mais casas tem que ter. E outros times aí, quem sabe, vão precisar de outras casas. Então sim, acho que sim. Posso dizer pra vocês isso. P.H., agora todas as perguntas podem ser spoilers sobre a Laudy. Mas, mas já vi que todas agora já foram. Como você agora tá andando sozinho. Você vai tá pensando pra Laudy. A Laudy pretende ir para outros países? Galera, eu acho que assim, é difícil responder essa. Porque o futuro, a gente tá aí pra trabalhar. A gente pretende sim, quem sabe um dia, né? Claro que a gente iria ver a Laudy sendo espalhada aí todo o universo, né? Então sim, pode dizer que a gente vai tentar fazer o máximo possível pra Zewellia em outros países. Verdade. É verdade, mas eu não sei se é verdade, entendeu? Na minha cabeça, espero que seja. É, mas desde o começo da Laudy, eu lembro que tinha esse propósito da gente ir pra gringa. Os gringos não vai entender nada. Já ficou o tempo lá, né? Já ficou. Só que não ficou por lá. Seria da hora, tipo, times assim, né? Um gringa, não sei, vamos ver. Vão chegar mais jogadores profissionais de Free Fire na Laudy? Vão chegar sim, até porque vai passando as fases aí. Às vezes uma pessoa que tá jogando há muito tempo, não quer jogar mais. Às vezes uma pessoa tá se destacando no cenário e merece uma oportunidade. O cenário de emulador vem crescido muito também. Então acho que provavelmente sim, né? Não tem nada confirmado, não tem nada certo. Mas se fosse pra eu pensar pela lógica, que sim, vai vir mais jogadores de Free Fire pra Laudy. Verdade. Verdade. Essas perguntas do futuro, é meio assim, meio fácil de responder, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falo tipo, a gente pretende, pretende. Pode acontecer tudo, então assim, é meio... Mas a pergunta tá sendo bem direta, tipo, vão vir mais jogadores de Free Fire? Sim, porque a gente já sabe quem vai sair. Ó, essa aqui é muito interessante, porque eu acho que muita gente... Meu Deus do céu. A Laudy, vai ter um time de futebol? Caraca, aí você me contando... Não, aí... Camisa 11, ó. Batfall. Rapaziada, eu acho que inicialmente não. Inicialmente a gente não pretende ter um time de futebol, mas... Brasileirão? Talvez... Não sei, cara. Não, não, futebol não. De rugby. Pismo. Aí um estresse muito alto, então esta não dá pra dizer que está... Pronto, já pensou que tinha um time de futebol? Pera, você já pensou que tinha um time de futebol? Tipo assim, pensar, pensar, assim, já, mano. Mas tipo, não é nada fácil, tá ligado? Imagina um time de futebol, só se fosse... Aqui já teve uma razão. Gente, pra caramba! Só se fosse um time tipo, sei lá, mano, futsal, pra jogar o campeonato aqui de Carapicuíba. É isso? Ai, mano, a gente ganhava futebol. Carapicuíba. Olha só, time de futebol eu não sei, mas nós vamos gravar um videozinho aí de futebol da Laude em breve aí. Talvez até saia no canal antes de ver se bobear, mas tá o spoiler aí, mano. Tal, mas o que a gente quer entender é, por que que teve estresse nessa resposta? Então, mano, o que teve estresse que eu acho, não sei se pode ser, você me diga se pode ser. Porque eu comecei a pensar várias possibilidades de relação com futebol, talvez assim, patrocínio de time, uma coisa assim, que faz mais sentido do que ter um time completo. Pode ter gerado essa dúvida e dado isso? É, a reação aqui é clara que houve uma incoerência ao responder que não. Essa incoerência pode ter sido que você pode ter pensado que sim, patrocínio ou algo do... Resumindo, time da Laude. Nunca se sabe, entendeu? Nunca se sabe, vai que acontece. A Laude irá abrir mais arenas esse ano? Boa. Mas essa aí se mentir... Nossa senhora. Rapaziada, sim, mano, sim, a gente vai conseguir abrir mais arenas esse ano, se tudo é certo. Precisa do apoio de vocês, mano. Então, quem mora perto da arena que já existe, lá no shopping, SP Marketing, em São Paulo, ou quem vai vir visitar São Paulo, passa lá a visita. Fortalece que a ideia é que abrem várias cidades. Inclusive, comenta aí a cidade de vocês aí, pra gente ver o que tá comentando mais. RJ, porque vem abrindo RJ, mano. RJ. PH também. Mas RJ tem que ver. PH e RJ tem potencial, mano. Fala tudo. O que que deu aí? Verdadeiro. Verdadeiro, mano. É isso. Respeita. Temo mais um. Hã? Mentira, cara. Ah, tá. Alineado. Olha, mano, na moral, bicho. Que nervoso isso aqui, velho. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Não, não. Já acabou, velho. Já deu muito. Deixa o like. Não dá nem tempo, a gente tirou os três no dedo já. Deixa o like. Rapaziada. Você sabe que a gente fez uma pergunta muito pesada, porque o medo da demissão veio. Eu acho que dividiu bem o vídeo. A galera que gosta do fogo e no final a galera que quer ver os spoilers da lounge. Saber se vai ter criança, vai ter outros jogadores. Você podia dar a ordem aí? Porque hoje o Bach tá vindo pra gravar um vídeo pra Laude. A gente podia falar pra ele que em vez desse vídeo, você coloca ele aqui. E aí a gente coloca o Bach pra responder a pergunta polêmica. Aí, como é que você tá de tempo hoje aí? Dá pra fazer. Próximo vídeo, então, detector de mentira, com a lenda Bach aqui sentado com o polígrafo da Laude. Verdadeiro. Eu não vou fazer nenhuma pergunta. Ele vai vir pra gravar um vídeo e vai sentar o quê? Eu gosto desses dias aí, foi no lugar de um papo falar que ele tá sentado. Galera, então a gente vai ficando por aqui. Bachzinho, se você tá assistindo esse vídeo, mano, a gente já tava planejando de você vir aqui há muito tempo. Parceiro, eu acho que deu ruim. Eu acho que deu ruim.